Eu sempre falo aqui no Jornal da Alterosa sobre a importância da educação e da cidadania. Hoje em dia algumas coisas têm me incomodado demais, talvez pelo meu senso de justiça, igualdade e lealdade. É que muitas pessoas têm passado de todos os limites. Recentemente, a gente viu uma avalanche de desrespeito e preconceito nas redes sociais em função da corrida eleitoral. E essas atitudes grosseiras estão por toda parte, viu, infelizmente. O trânsito, por exemplo, é uma guerra, tanto em número de mortes quanto em selvageria. Você vai ver agora a que ponto chegou o motorista de uma van do poder público. Ele tentou passar por cima de um ciclista. Prepare-se para assistir as imagens. Nas imagens, a van estava parada na ciclovia com o motorista ao celular. Pode parar aqui, né? Pode parar? Ah, fechou a janela, não quer falar, está no telefone. Foi então que o rapaz percebeu que o veículo estava plotado com a marca da Unidade de Atendimento Integrado, a UAI, que pertence à Secretaria de Planejamento e Gestão do Governo de Minas. O vídeo foi feito por este estudante de 21 anos que usava a bicicleta como meio de transporte. Um prejuízo de quase 500 reais pela bicicleta que o estudante estava montando há um ano e meio e em que já tinha investido mais de 1.500 reais. Qual que era o sentimento ali naquele momento? Com medo, com muita raiva. É um desrespeito enorme. O fato aconteceu neste trecho da ciclovia da Orla da Lagoa da Pampulha, bem em frente à Igrejinha de São Francisco. As marcas da bicicleta arrastada ficaram no asfalto e deixaram outros ciclistas que passam pelo local indignados. Isso é no mínimo uma falta de respeito. Isso não tem encabimento de uma coisa dessa, né? Uma coisa? Às vezes o cara tem uma emergência que servia às vezes como um acostamento, ele encostar o carro para, às vezes, sei lá, acontecer alguma coisa. Outra coisa é o cara estacionar o carro aqui, passar por cima da bicicleta de um ciclista. Isso é um absurdo. Ainda mais que é do governo, né? Tinha que vir um exemplo deles. A assessoria de comunicação do governo disse apenas que ainda não foi informada sobre a ocorrência policial, mas que vai apurar a qual órgão pertence o veículo para identificar o motorista e tomar as providências cabíveis. Sabe-se apenas que a van é da Prefeitura de Nazareno, na região central de Minas, em parceria com o governo estadual. Eu quero que o cara seja punido por isso. Eu quero o ressarcimento do prejuízo que eu tive também. Não sei se vocês repararam, eu vou pedir para rodar as imagens de novo, mas na lateral do veículo há o seguinte slogan, levando cidadania a todos os lugares de Minas. Gente, que cidadania é essa, hein? É claro que não podemos generalizar. Existem funcionários e funcionários, motoristas e motoristas, jornalistas e jornalistas. Mas que uma atitude dessa é uma lástima, ah, isso é.